MECIE MECIE FAMÍLIA DO QUE FALO PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias, doutora Luialo Macango fala sobre o sistema de informação em saúde Souza Jamba diz que quando houve ataques ferrenhos contra a Cisaltina Cotaia que atingiam sua vida privada não hesitei em afirmar que tais ações eram inaceitáveis tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você não liga e a família, o Leo Costa News escreve aqui que a doutora Luialo Macango fala sobre o sistema de informação em saúde o sistema de informação em saúde, o CIS, é uma estrutura que trabalha a partir da coleta de dados para que possam ser transformados em informações de extremos a tomar uma decisão o sistema de informação em saúde também faz parte de um dos avanços da medicina permitindo que os médicos recebam informações em tempo real uma vez que o sistema de informação e as práticas médicas possam interagir mais e mais com o passar dos dias CIS e outras formas de informações podem se tornar determinantes para minimizar problemas de saúde antes mesmo que eles apresentam sintomas iniciais a sua importância ao sistema de informação de saúde garante informações que podem fazer toda a diferença no momento da tomada de decisão e por isso é tão importante que no entanto, precisamos lembrar que um gestor à frente de uma clínica consultora ou hospital costuma ter bastante responsabilidade em relação à saúde de população e caso seja possível adotar um mecanismo para reduzir este fardo a implementação deste método é mais do que recomendada considerando a boa relação de uma administração hospitalar é possível antecipar problemas e tornar possível a solução as soluções ainda mais ágeis em relação aos pacientes fonte Lil Pasta News Agora, ainda Lil Pasta News acrescenta aqui que Sousa Jamba diz que quando houve ataques ferrenhos contra a Cisaltina Coutaia que atingiram sua vida privada, não hesitei em afirmar que tais ações eram inaceitáveis quando surgiu o espetáculo nojento do assassinato de caráter de Alberto Costa Jr. em que as figuras desprezíveis como Rui Galeardo da Silva e seus solicos difamatores tinham mais cobertura do que coisas que mais prestavam também não hesitei em insistir, não deveria existir limitações da mesma forma, acho que os ataques à doutora Maricel Capama que especulam sobre a sua vida privada não são aceitáveis ponto final na questão do assassino de caráter de ACJ o que foi impressionante é ver membro do MPLA demarcar-se da iniciativa a onda, ou melhor, a onda de solidariedade com a de Alberto Costa Jr. veio a várias sensibilidades políticas do nosso país aceitar que a doutora Maricel Capama seja atacada da mesma forma como ela ataca a ACJ não indignifica a UNITA epá, ô Sousa Jamba epá, é isso não vou responder Sousa Jamba essa é a opinião dele, ok? eu tenho uma opinião diferente das opiniões do Sousa Jamba por isso que existe, né? por isso que somos democrático, ok família? o vídeo de hoje foi esse se você escutou sabe o que fazer se inscreva no canal ativa as notificações, partilhe o vídeo e comenta porque isso também é notícia vocês não sabiam tão saber a partir de nós, então é notícia a nossa campanha para aprender a família distante para aprender a família neta, a família geral continua os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos queria saber a sua própria opinião que é muito importante até o próximo vídeo, ms tv a tv que chega até você a tv que não vai ajudar você maninha